Gosto no TSE de Mindelo, no Tabaitê Praia, mais precisamente Palácio da Cultura e do Globo, que só está recebendo uma exposição de trabalhos de alunos e artes gráficos de Escola Técnico de Praia. Essa é uma exposição que está permitindo lançar um olhar sobre o processo de aprendizagem no contexto de arte e educação. Imagens que se identificam com elementos de cabo verde através de diversas linguagens, desenho, gravuras, estampagens, artesanato e design, entre outras. Esta mostra resulta de uma ação didática da disciplina das artes gráficas da Escola Técnica da Praia e pela primeira vez em 10 anos acontece fora do recinto escolar. A ideia é dar maior visibilidade ao curso de artes gráficas e às oportunidades que oferece. Num curso de artes gráficas, esta decidiu o que é que isto quer fazer, porque não te dás tudo e depois depois decidiu o que é que isto quer. Dentro de um curso de artes gráficas, esta pode saber se escreve a fazer um curso de design, ou se escreve a artes visuais, ou se escreve a ficar só trabalhando gráfica, por exemplo, que é mais para via profissional, dedica-se a uma área. Através de novos meios de produção visual e em diálogo com as novas tecnologias, na disciplina de informática aplicada, os alunos materializaram a sua criação, nomeadamente no design de equipamentos, com a ajuda de conceituados artesãos da praça. Foi uma experiência bastante interessante, porque apesar do Sr. Gustavo, por exemplo, que foi um dos artesãos que trabalha a manões, a Gelson, uma oficina de carpinteria, a Zesi, entre outras oficinas a gente trabalha a manões, então, este menino, este concebido com a espécie, mas este tem noção ainda de como, em termos de escolha de material, não tem preciso bem mais para lojas, para os itais de escolher material, mas este deve ser parte do processo de aprendizagem, portanto, é um processo normal, é que exigir do professor, claro, mais algum esforço, mas é um processo natural, e para não conseguir atingir objetivos é preciso disponibilidade para esse tipo de coisas. De sexto parte, sempre estive engajado nesse processo, claro que o professor tem que estar sempre a te exigir para puxar o máximo possível deles, mas resultados extremamente positivos. Pela experiência adquirida, quatro finalistas do curso de Artes Gráficas com trabalhos nesta exposição falam da importância da disciplina para qualquer formação futura na área. Por causa do curso que em CREFOSE, que eles ainda moram, então, Arte Gráficas era a única área que adequava-se o curso que em CREFOSEBAN. E Arte Gráficas, ele atacava-se para alguma base, que botava-se para a universidade, e com outros alunos, que, por exemplo, de CT, por exemplo, se quer fazer algum curso relacionado com arte, é que até tem, se quer fazer Arte Gráficas, então, nós estamos com uma base mais forte para o curso. Tem crescimento de artes cênicas, cinema, tem a ver com arte também, sempre estou trabalhando, tipo, tem História de Arte, Artes Gráficas, e PANHARIA, que cresce, cursa futuramente, Mência de História de Arte, IGD, entre outros, não tem importância de saber. Sabe a dúvida entre arquitetura e designer interiores e outros tipos de designer. O que significa que não consegui atingir uma cozinha de expectativa, de que a gente até queria mostrar para os meus trabalhos para outras pessoas. Se não é que eles queiram a CREFOSEBAN, que eles queiram a CREFOSEBAN, que eles podem tomar exemplos também. E eu, esse próximo ano, estou conseguindo ir para Arte Gráficas também. A expectativa primeira é que a população da praia está a deriva para visitar, ou ir a qual é que é trabalho que nós estamos a fazer na área das Gráficas, porque muita gente tem ainda um pensamento que a Arte é uma coisa que ainda precisa estudar. Então, é preciso levar tempo para as pessoas entenderem que a Arte também é uma área científica. E também é importante perceber que nós nunca estamos a expor a obras de arte. Portanto, é um conjunto de exercícios que foi feito durante dois anos e ali não tinha demonstrado resultados de dois anos de trabalho mais feminino. A exposição no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, está aberta ao público até 18 de maio. Legenda Adriana Zanotto